Bom gente, nós podemos então fazer umas configurações de catálogo aqui que são muito importantes Nós vamos aqui em arquivo, nós temos aqui, nós vamos aqui em editar, nós temos então configurações de catálogo Se você estiver usando o Mac, por acaso, vai ter um menu, escrito Lightroom, um menu com o nome Lightroom mesmo E vai ter lá a configuração de catálogo, tá? O lugar dos menus é bem diferente Então tá, então aqui nós temos o geral, que acho que a gente já falou, né? Ou não? Não, não sei Então nós temos aqui o backup, todas as vezes que você sair do Lightroom, ele vai fazer o backup, ou tentar o backup Manipulação de arquivos então, é o cache de visualização e o metadados, tá? Beleza, esse aqui é o backup, aí nós temos uma outra opção, que é otimizar o catálogo Otimizar então, ele vai meio que ajustar esse banco de dados Você se lembra que o Lightroom, ele é basicamente o banco de dados Ele vai otimizar isso, de forma, pra que ele fique mais rápido, né? Você consiga achar as coisas mais rapidamente, esse tipo de coisa Então, se você trabalhar do jeito certo com o Lightroom Vai ser muito fácil encontrar as coisas, né? Você vai importar uma pasta Em cada foto dessa, você pode configurar pra que ele coloque lá uma tag Casamento, João e Maria Fácil Aí então, pra você encontrar as coisas depois, a gente vai ver como encontrar uma foto específica Como organizar certinho E você ter todas essas visualizações E configurações, tá ok? Não vou otimizar agora não, porque pode demorar um pouco Apesar do meu catálogo estar bem pequenininho E aí